A verdade é que qualquer piloto oficial que se preze tem que ter duas motos para participar de um bom rally. Nós viemos até Les Combes, em Suriá, norte de Barcelona, experimentar as novas Cove que estão mesmo a desembarcar no mercado nacional. O nome Cove, que suscitou algumas dúvidas no início, é agora bastante bem conhecido, sobretudo depois do brilharete do Dakar 2023, quando motos de série com piloto normais, digamos assim, terminaram a prova sem grandes incidências. Para 2024, a Cove duplicou a aposta, levou seis motos, três de série que concluíram o rally todo sem problemas, e outros três protótipos, nomeadamente o de Maison Clean, que fez grandes etapas, mas que foi resolvendo alguns problemas, chegando ao final já numa categoria especial, fora da classificação normal. Deste envolvimento no Dakar, desta paixão pelo desporto, chegou agora a Cove 4,5 Rally, uma moto que pretende ser o mais versátil possível, uma endurista para fazer estrada, uma moto para fazer os trail adventure, para fazer os TED, enfim, com imensas capacidades de ir ao pão, de rodarmos em estrada até qualquer local, tem boa proteção aerodinâmica, e depois fazermos 100, 200, 300 km, até porque tem gasolina para isso e para muito mais, então sim, optar por um qualquer trilho, e vai até onde fizer, literalmente, como uma moto de enduro normal. Para isso, vejamos um bocado as características técnicas e tentar perceber também o que é que isso influiu na condução nestes primeiros quilómetros, num circuito privado aqui em Barcelona. O motor é um 450 cm³, 4,49 para ser mais preciso, monocilíndrico, com injeção, refrigeração em água, com dois radiadores e ventoinhas, mais um radiador a óleo, tem quatro válvulas e dupla árvore de camas. Este motor é fabricado pela Zhongshan, esse portento chinês, um dos maiores fabricantes do mundo, que fabrica também outros motores para outras marcas. No entanto, tal como outros detalhes que vamos ver nesta moto, eles foram devidamente apurados para este modelo em específico, e foi todo motor pensado quase como se um novo motor se tratasse. É um motor pensado não para ter grandes números de potência, mas para ser facilmente utilizável. Tem 31 kW, são 42 cv, o que é suficiente para ser homologado também para a carta A2, ou seja, disponível para muitos mais condutores poderem usufruir desta facilidade. A potência é suficiente em quase todas as alturas, não há uma patada forte quando se acelera a fundo, e nota-se também alguma falha em baixas rotações, que pode facilmente ser mudada com a alteração da cremalheira dos 49 dentes originais para 51. Mas há outros detalhes a levar em linha de conta. A caixa de velocidade, por exemplo, extremamente precisa, bem escalonada, tem um toque bastante metálico e, por vezes, alguns pontos mortos. Uma dificuldade que desaparece utilizando a embreagem, como deve ser, apertando até ao fundo, e que aí sim se torna bastante mais fácil de subir ou descer de velocidade. No entanto, podem sempre aparecer alguns pontos mortos, que talvez com o passar dos quilómetros, estas unidades têm cerca de 300 km, talvez com o tempo vão desaparecendo. Em relação à ciclística, pois bem, um quadro dupla-travo muito leve, são 9,8 kg, e uma traseira que é feita a partir do depósito traseiro. Sim, porque esta moto tem um depósito traseiro, tem mais dois dianteiros. Ao todo, são 28 litros, bem despertos por toda a moto, e que, à medida que vão sendo consumidos, ou seja, com o passar dos quilómetros, uma vez que os depósitos estão ligados, esta gasolina vai descendo, baixando ainda mais o centro de gravidade. E já sabemos que aqui se provoca. Pois bem, maior facilidade na transição, e, sobretudo, em ganchos, mais apertados, ainda preciso fazer um apoio de perna, não é tão notório a transição de peso, não há tanto peso assente naquela perna. As suspensões e os travões. Pois bem, a COVA poderia facilmente ir a uma showa, a uma calhada, buscar suspensões, mas aí não conseguiria ter aquilo que pretendia, que eram umas suspensões à medida daquilo que era necessário. Pois bem, encontrou essa parceria dentro da chinesa Yuan, Yuan Absorber, é a maior marca chinesa de amortecedores, e fornece várias marcas, como a Benel e a Iama, e trabalha também com automóveis, com muitas marcas automóveis, e com o pós-venda, ou seja, estamos a falar de uma empresa conceituada neste campo, que criou uma suspensão específica para esta moto. À frente, duas jarras de 49mm, com dois cartuchos independentes, e com a possibilidade de ajuste em pré-carga, em expansão e em compressão. Como é que funciona? Funciona bem. Com o setup de origem, não precisamos de fazer grandes alterações, notamos, isso sim, atrás alguma necessidade de ajuste, um pouquinho menos de compressão, para podermos acelerar com mais confiança, colocar a roda mais no solo. Já agora, dizer que atrás temos um monomorcedor da mesma marca, Yuan, fixo em este nome, com depósito de expansão, e possibilidade de ajuste também em pré-carga, em compressão alta e baixa velocidade, e em expansão. A mesma filosofia encontramos nos travões, com disco de 290mm na dianteira, e pinças Taisco, que são também de origem chinesa. O mesmo acontece com o modelador do ABS, com todo o sistema do ABS, fabricado pela Saifu, e que permite desligar uma, as duas, ou manter-se ligado. Intervindo nas duas rodas. Tem, naturalmente, por isso, e também por isso, tem uma logação para a utilização de estradas, tem uma logação Euro 5, e permite-nos facilmente, muito facilmente, através do painel de instrumentos, alterar a configuração do ABS. A travagem é, por sempre, mais doseável quanto basta, a traseira permite-nos fazê-la escorregar com um toquezinho no pedal, deixar a traseira deslizar para entrar melhor em curva, e quando precisamos travar a pérem, a frente está sempre lá. De notar ainda, a configuração Rally desta moto, pensada para as maiores aventuras em todo terreno, com uns pois-a-pés de origem, tipo Rally, mais largos e com os pigões que permitem prender bem a bota, uma posição de condução elevada com um guiador alto que se estranha nos primeiros minutos, conduzimos sentados, mas, rapidamente, ao colocar-nos de pé, percebemos a importância da largura e o acerto, também, desta altura do guiador. O banco é o confortável que haver para estas aventuras, tem uma particularidade, são 960 milímetros ao solo, o que isto quer dizer que qualquer ser humano, abaixo de 1,80m, grosso modo, não vai conseguir apoiar bem os pés no chão, mas, também, não é bem necessário fazer isso, porque, com 1,72m, consegui perfeitamente arrancar, parar, inclusive, fazer alguns ganchos, não tentamos nenhuma trialeira, também, não é propriamente a ideia desta moto, mas, a verdade é que, não se nota muita diferença. Mas, ainda assim, e para quem quiser ter maior confiança, existe uma versão que tem a suspensão mais baixa e, naturalmente, o banco desce para os 910 milímetros. Com esta, com a suspensão de origem, são 305 milímetros na dianteira e, um pouco menos atrás, o suficiente para absorver todos os buracos, para aterrar bem dos saltos e, com as várias possibilidades de regulação, permite-se, muito facilmente, ter uma moto extremamente competitiva, mesmo para fazer corridas, isto para lá, de uma utilização prática no dia-a-dia. Para esta versatilidade, contribui um painel de 5 polegadas TFT, bastante legível, e comandos intuitivos e com bom toque. Nada daquelas coisas, aqueles plásticos, tipicamente chineses de há uns anos, que tinham um toque estranho. Atualmente, quase todos estes modelos vindos da China possuem um toque diferente, um painel que é acompanhado pelos comandos bastante intuitivos, muito fácil de trabalhar. A moto vem, naturalmente, de série com os espelhos e com os pisos, que está homologada, e traz também uma carnagem, cuja parte superior sai facilmente, com parafusos de meia volta, e tem uma proteção aerodinâmica razoável para estas andanças. Para perceber também, outro ponto desta versatilidade, pensar nos pneus que estarás montados de origem, TFT, 9090 à frente e 14080 atrás, que são algo bastante curioso. Permitem andar em estrada muito depressa, têm uma capacidade de absorção das necessidades de curva muito boa, e na terra enrascam perfeitamente todo o tipo de andamento. Claro que se formos fazer uma competição ou um passeio mais a sério, em si convirá trocar por uns pneus mais abertos, mais propícios ao todo o terreno. Pois bem, esta moto já está em Portugal, o preço de tabela são 9.499, grosso modo com impostos e documentos a 10.100 euros, e por este preço leva uma moto que permite fazer praticamente tudo. Tem dois ou três itens que poderiam ser melhorados, que carecem de algumas melhorias, nomeadamente o filtro, feito em papel, que obriga à sua substituição frequente. Também os autocolantes têm alguma falha de qualidade, porquanto ao fim de dois ou três dias de teste e com poucas centenas de quilómetros já apresentam sinais evidentes de desgaste. No entanto, existem outras oportunidades em termos de melhorar este equipamento. Nomeadamente, e em termos de potência, chegar até aos 50 cavalos com acesso a uma centralina específica, a um escape completo e também um novo filtro de ar com a respectiva caixa. Isto por mais mil euros. Para quem quiser investir, sobretudo em termos de competição, aí sim tem muito mais por onde se espraiar, literalmente, desde um acrescento para a proteção inferior do motor, que é em carbono de série, um acrescento para levar água potável, que é exigido pelos regulamentos da FIM para os grandes rally rides. Há também muitos outros acessórios que podem ser acoplados e digamos que por cerca de 17 mil euros temos uma moto full pronta a concorrer em qualquer prova e cumprindo os regulamentos da Federação Internacional de Motociclismo para o Mundial de Rally Barra. É certo que não vai haver muita gente a fazer isso. Quem quer esta moto quer essencialmente numa vertente diferenciada, quer uma moto que lhes permita fazer vários quilómetros de asfalto até chegar aos trilhos de terra que pretendem percorrer e, para isso, esta é realmente uma excelente proposta. Não só pelo preço, mas por toda a qualidade que transparece do modelo e cujos pontos mais débeis que encontramos neste primeiro contacto de alguns quilómetros podem ser facilmente substituídos, nomeadamente com uma decoração e há tantas e tão boas feitas em Portugal, uma decoração nova em autoculantes e também o filtro de ar. Outras coisas mais complicadas que temos que testar numa próxima oportunidade mais a fundo tem a ver com a caixa de velocidades, algo rígida, algo metálica, não com a suavidade que esperávamos e que, inclusive, obriga a usar sempre a embalagem bem apertada até ao fundo para não termos surpresas de encontrar algum pôr-de-bordo pelo caminho. Mas isso são pormenores que eu mesmo vou tratar enquanto piloto oficial da COV para o próximo Dakar. Encontramos-nos depois. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho